Rapaziada, eu tô no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Dragon Block C Guerra, sim, mais um dia de guerra. E rapaziada, se vocês gostam da minha participação desse Guerra, já deixem seu like, que isso aí motiva a tá trazendo cada vez mais vídeos e tá continuando nos guerras. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Tô postando três vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. Rapaziada, eu tô upando bastante, tipo, dando muitos hits aqui. E eu vou falar pra vocês, galera, mano, sendo bem sincero, galera, eu tava pensando, depois de ver muitos e muitos dos comentários, em parar de participar dos guerras, tá ligado, galera? Sei lá, mano, a galera não me apoia nos guerras, acho que a galera não gosta muito de mim, então, sei lá, eu acho que tá perdendo o sentido de eu continuar no Guerra. Aí vocês falam, Crazy, por que você participa do Guerra? Muita gente me perguntou isso, Crazy, por que você participa do Guerra, já que você fica só zoando, fica só se divertindo? Galera, a resposta é essa. Eu participo do Guerra porque eu gosto de me divertir, tá ligado? Eu gosto muito de me divertir. Eu não sou uma pessoa tão competitiva, eu sou competitivo, sou. Porém, galera, mano, Guerra, eu quero me divertir e fazer o conteúdo pra vocês se divertirem. Então, eu não me importo muito entre tá ganhando guerra ou não tá ganhando guerra, tá ligado? É por isso que eu participo do Guerra, eu acho que essa é a parte que eu respondo a todos vocês, tá ligado, rapaziada? Mas, enfim, mano, sendo bem sincero, eu dei uma desanimada depois de ver alguns comentários dos últimos vídeos. E realmente pensei e falei, mano, por que eu tô gravando guerra, tá ligado? Não tá tendo mais sentido, mano, eu gravar o Guerra. Alguma coisa assim eu pensei. É, mas enfim, galera, vai de vocês. Então, se vocês gostam da minha participação no Guerra, vocês comentam aí. Se vocês querem que eu continue no Guerra, vocês também comentam. Porque isso daí vai tá ajudando cada vez mais, beleza? Pra motivação do canal mesmo. Mas, enfim, só isso daí mesmo. E tá. Ah, cheguei ao level 51. Mais um level, galera, eu consigo tá pegando, sabe o quê? A minha máxima forma. Tô com 19 mil de TP, eu vou colocar tudo na vida, porque eu não consigo colocar mais em força. Só como você pode tá vendo, ó. Ó, não sobe mais, tá ligado? 500 é o máximo. Mas na próxima atualização, como eu conheço o criador, mil vai ser o máximo. Então, eu vou colocar tudo... Meu Deus. Então, eu vou colocar tudo em vida, tá ligado, rapaziada? Tá colocando tudo em vida. E depois eu vou começar a abrir as Lucky Block. Eu quero tá chegando no último nível hoje também, rapaziada. Pra ver se eu consigo tá pegando a última forma também. Deixa eu ver quanto de vida. 300. Nossa, 300 de com. Beleza, mano. Eu vou tá muito forte. Eu vou tá muito forte. Tem uma coisa que tá acontecendo. Muitas pessoas comentaram. Muitas pessoas falaram pra mim no Discord. Também no WhatsApp, beleza? Que pra quem não sabe, meu WhatsApp fica aí na descrição. Que tão diminuindo meu TP, galera. Meu TP... Não, meu TP não. Meus STR. Tão diminuindo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas realmente tá diminuindo. Algumas pessoas falaram, Crazy, quando você morre, diminui. Não, não diminui. Não diminui, galera. Sabe por que eu sei disso? Porque eu sou amigo do criador da Adam, o About. E eu tenho até o número dele, a gente conversa todos os dias. Todos os dias eu falo com o About. E não. Ele mesmo falou que não, não diminui, tá ligado? Então, não tá diminuindo. Ah! Veneno. Eu troco. Vamos lá. Eu troco. Mano, eu tô dependendo de quantas cap eu dou tudo. Todas as minhas esferas. Tá ligado? Todas as minhas esferas. Peraí. Eu troco. Beleza. Vamos ver. Tá, eu indo e competindo então, rapaziada. Boa comida. Essa aqui tava faltando pra mim. Nossa senhora, véi. Essa aqui tava faltando muito. Boa, nice comida. Tá. Vamos tá abrindo aqui as luck, véi. Quero cinco esferas. Mandei que eu tenho. Mandei muito que eu tenho. Eu ia falar. Ah. Eu tenho, galera. Eu tenho tudo. Tenho todas as esferas. Beleza. É bom pegar isso. Beleza. Sai fora. Tá. Pronto. Falei que já já eu tô lá, galera. Beleza. Mano, eu não vou lá agora, rapaziada. Eu não vou lá agora, tá ligado? Eu vou esperar tá no último nível, mano. Senão o Eni vai chegar lá. Ele já sabe que tá todo mundo em busca disso e vai me matar. Beleza. Agora é hora de negociar, rapaziada. Agora é hora... Nice. Beleza. Duas esferas. Eu vou ter muito, mano. Eu acho que vou ter umas oito esferas. Tá. Tá safe demais, rapaziada. Tá safe. Volta quanto pra eu tá chegando no último nível? Beleza. Tá quase. Aquele é a outra esfera? Outra esfera. Nice. Vou tá pegando todas as esferas, velho. Todas as esferas possíveis eu vou tá pegando, rapaziada. Todas as esferas possíveis. Tá. Tô com três esferas do dragão, velho. Beleza. Eu vou continuar farmando ainda. Você acha que eu não vou farmar, não? Vou continuar farmando. Já já eu vou spawn, galera. Já já. Mais outra esfera. Nice. Outra esfera. Tá bom, então. Eu vou ter a do veneno sem gastar das minhas, talvez. É. Eu vou ter a do veneno praticamente sem gastar das minhas. Eu vou tá zerando o modo de história mais uma vez, rapaziada. Eu não sei se eu zero mais uma vez, tá ligado? Ou se eu só pego, tipo, minha última forma mesmo. Mas eu acho que eu vou tá zerando mais uma vez. Pra ter o máximo de vida possível, velho. Quanto mais de vida tiver, melhor, tá ligado? Beleza. Mano, falta quanto pra eu tá pegando a minha última forma, rapaziada? Eu não sei o quanto falta, tá ligado? Mas tá, falta pouco. Napa. É, eu vou ter que fazer o modo de história incompleto. Beleza. Vou ter que fazer o modo de história completo, rapaziada. Certeza. Beleza. Tá, nice. Já foi essa missão. Menkui. Já foi também. Beleza. Tá, galera. O veneno falou que troca. Opa. Eu vou guardar as capas pra final, galera. Eu não vou tá usando hoje, não, tá? Eu vou guardar tudo pra final, rapaziada. Não tô nem aí. Beleza. Nível 52. Eu vou tá fazendo a do Freeza. Só que eu... Falou, Freeza. Falou, Freeza. Falou, Freeza. Beleza. Agora eu vou em busca do veneno. Agora eu vou em busca do veneno, rapaziada. Tenho 4. Eu vou em busca do veneno. Já tenho nível pra minha última forma mesmo. E vou muito em busca do veneno. Tenho mais comida? Tenho. Tá. Agora é só em busca do veneno, rapaziada. Beleza. É 0, 0. Pra cá. Mas tá bom, mano. Eu já tenho... Eu já tenho pra trocar com ele e ainda vai sobrar, velho. Se eu pegar mais uma esfera, tipo, eu vou ter pra trocar com ele e vai sobrar todas as minhas. De verdade. Porque eu guardei um monte no Ender Chast. Pra quem viu os vídeos, viu que eu guardei um monte. Então tá bem safe. Ele não trocou, não. Ó, eu tô aqui com os bagulho e eu acho que ele não trocou, não. Eu tenho quase certeza. Não, eu tenho quase certeza que não. Tá na minha. Tá bom, mano. Pergunta pra ele aí, porque eu tenho total certeza que ele trocou com ele, mano. Não, eu não trocou, não. Como é que você sabe? Porque ele me mandou no Theo. Não trocou, não? E aí, veneno? Encosta aqui, veneno. Não, eu não, não. Deixa eu trocar com ele. Ué, só matar ele que dou o rescate. Não tem problema. Real. Não tem problema nenhum. Mano, cadê o veneno, velho? Você. Ah, ele me mandou coordenada, mas eu não vou pra lá, não. Qual coordenada? Não, ele me mandou uma coordenada aí, eu não vou lá, não, mano. Senão é cilada, tá ligado? Eu tô te falando que é cilada, Chris. Olha aí. Eu tenho certeza que ele trocou com ele. Sabe o que eu tenho certeza que ele trocou com ele? Porque eles dois, provavelmente ele tava lá em cima de papinho. Então, eu vi isso também. Então. Sabe o pessoal, eu tenho certeza que você vai cilada com ele. Qual é a cor de respawn? É zero, zero, né? É a cor de respawn? Uhum. É... É... Zero, zero. Não é isso não, zero, zero. Por quê? Porque ele tá pedindo. Eu não vou lá, eu vou negociar primeiro com o veneno. Beleza. Eu vou negociar muito com o veneno primeiro. Veneno ali. Mano, é 52 ou é 53 que pega o modo verde aqui? 52. Opa. Opa, né? Sai dessa área aí, seu otário. Não, não, não. Ah, sai fora em crise. Encosta aqui, encosta aqui. Fora em crise? Deixa eu tô tirando isso daqui. Pra não ficar nele. Ah. E aí? E aí, veneno, você tem aquilo lá? Não, encosta aqui, encosta aqui. Então vai, no 3 você dropa. 1, 2, 3. Deixa eu ver. Boa. Aí, nice. Valeu, vou tá guardando isso daqui. Mano, a questão é... O Inê quebrou o Ender Chest? Não. Beleza. Crinza, tá aqui? Quer aprontar? O Inê tá ali. Amigo, deixa eu só terminar de bater aqui e pegar o que eu quero. Ó, eu quase... Aí sim, você pode aprontar. Você tá com quanto aí? Ah, pronto. Leva 53. Vou. Eu tenho uma parada. Ah, tô ligado o que que é. Não, o que que é, na real? Primeiramente, se você não tem espada, toma isso aqui. Ah, valeu. Sim. E eu, como eu tenho a sorte de pegar muito... Olha ele aí. Ele vai querer bater? Olha ele aí. Mostra assim, ó. O cara vai te matar. Beleza, então. Mano, ele dá quanta de dano? Não dá muito, não. Sério? Nossa. E bora, bora de PVP. Aqui é safe? Aham. Total. Tá bom comer. Deixa eu pegar aqui agora a minha espada Z, porque... Ah, não, eu não. Eu tenho uma espada de 10 de dano. Pegou? Tô com uma espada de 10 de dano. Eu não vou usar a espada de 10 de dano. Então, nice. Não usa a Z não, usa a Z não. Vem que... Ó, tô aqui, ó. Ele não vai querer me matar. Ele tem P. Óbvio que ele tá querendo me matar. Ele acha que eu tô com as capas no inventário. Pobre iludido. Com certeza. E ele tá indo atrás de você. Eu sei que ele tá indo. Deixa eu avisar. Nossa, ele tá teleportando muito pra cima de tudo. Tô ligado. Nossa! Tomei nenhuma, gratuito. Beleza. Ele tá quase morrendo. Crinzo, só vinga. Vai. Ele tá fugindo. Só vim. Beleza. Nossa senhora. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tá, não deu, não deu. Mas ele não levou nada, meu. Ele não levou nada, meu. Ele não levou nada, meu. Nossa. Beleza. Ah, eu não tinha nada, na verdade. Ele vai levar o quê, meu? Eu esqueci dessa parte. Ah, ele não tá querendo me matar, velho? Não, ele... Mano, ele só tá... Ele... Ele só tá querendo me matar, velho. Ele acha que eu tô com as capas, tá ligado? Eu não tô com as capas. Ele acha que... Tá bom, viu, meninzinho? Eu vou guardar as capas pra final, cara. Eu não sou bobo. Cara, eu quero... Sabe o que ele tá achando? O Goku. Mas sabe que ele vai me matar a total custo agora, né, velho? Pra pegar as capas. Mano, eu acho que agora você... Ah... Sabe o negócio que eu não tô pegando? O que é? O feijão. Eu esqueci o nome. Semente dos deuses. Uhum. Eu não peguei. Pega com o gatinho. Pega com o gatinho. Não, eu tô ligado. Todo dia ele dá uma. Tá ligado? Só que eu não tô pegando. Eu tô guardando tudo pra final. Ah, 50, 50. Tá, tô chegando. Mano, eu já chego amassando ele ou... Ou espera? Eu acho que eu já vou chegar amassando ele. Ele já chega a me amassar. É, eu sabia que se eu chegasse falando, ele não ia chegar falando também. Beleza? Tá, galera. A esparada dele dá mais dano. Mas o PVP não tá mal. Nice. Queria ver só a força dele. Só a força. Ué? Ele tá querendo que eu vou com o quê? Ele querendo que eu fosse com o quê? Se ele soubesse que eu tô na merda... Mano, galera. Não tem mais o que eu tô alpando, tá ligado? Não tem mais o que eu tô alpando. Só vou fazer uma coisa. Ah, beleza. Não tem mais o que eu tô alpando, rapaziada. Eu cheguei no último nível que eu posso chegar, tá ligado? É, o esquema vai ser eu ter sorte na final. Vou pegar umas cap. E é isso, mano. Vai ser o esquema. Porque não tem ninguém também pra eu tá matando no servidor. Só tem o Krinz, o Veneno. Eu não vou matar o Veneno. Pô, eu negociei com ele. O Krinz tava aqui em cal agora. E tem o Inê, tá ligado? É, não tem mais ninguém. Eu queria tá aprendendo o poder. Vou pedir um pão, mano. Pedir pão. Ô. Dá pão, por favor. Vou pedir pão, tá ligado? Só isso. Não sei se eles vão me dar um pão. Provavelmente não. Capaz ainda é me matar, tá ligado? Ó, deslou todo mundo aqui. Print. Tirar uma print. Vem, Krinz. Print. Aqui, ó. Vamos tirar a print. Tirar a print. Mano, o que que... Ai, galera, o que... Valeu. Mano. Ai, velho. Nossa, fiz as pazes com o Inê, galera. Tão feliz. Nossa, mano. Que negócio engraçado. Ai. Sim. Ai, mano. Que negócio engraçado, velho. Nossa. A Jig Dama. Vamos ver. Nossa, olha o tamanho. Beleza. Ai. Errou. Ele errou. Nossa, galera. Que negócio engraçado, mano. Nossa, foi muito engraçado. Isso aqui vai ser o quê? Eu ficar farmando pra... É... Eu farmar. Pra conseguir... Eu farmar, rapaziada. Pra conseguir... É... A minha Jig Dama também. Tá aqui no meio. Nossa. Nossa. É, a Jig Dama não dá tanto dano não, só mil. Mano, eu vou logo pegar o que dropar, hein. Tá ligado? Eu acho que o veneno perde. Vamos ver. Tá. Cinco. Tá safe, galera. Mano, eu vou atrás de... Sabe o quê, galera? Vamos parar de vacilar. Eu vou atrás de Esferas do Dragão. Vou ficar irritando, tá ligado? Aqui no vento. Talvez eu faça mais algumas missões. E... Tentar aprender mais um poder. Tá ligado? O esquema vai ser só a Shogoku. E eu vou tentar aprender, tipo... Kamehameha ou a Jig Dama. Alguma coisa. Eu acho que vai ser bem útil. Sendo bem sério, assim. Mas pra um ponto sério, mano. Porque, mano. É difícil, tipo, falar... Crazy estar sério, mano. Eu acho que é uma coisa rara. Mas levando assim pro lado mais sério, rapaziada. É... Eu vou tá tentando pegar, então... É... Outra... Como posso dizer? Mais duas Esferas do Dragão. Tá ligado? De duas Esferas, mano. Duas Esferas. Eu consigo tá fazendo tudo. E não é difícil. Vocês viram que eu peguei bastante Esferas hoje. Então... São bem fáceis. Talvez aqui possa ter algum item interessante pra mim. Não. Tem nada de interessante. É, o veneno morreu, velho. O veneno tava sem nada também. Foi o que eu falei. É... Era muito óbvio que ia dar Krimz, velho. Bom, eu tô passando fome também. Vocês querem achar uma vila. Etc. Tá ligado? É... O bom que eu e o Inédio também de boa, tá ligado? Tipo, a galera às vezes acha que a gente é brigado, rapaziada. Pô, nós somos amigos, mano. Tipo, acabar aqui eu vou tá entrando em calco ele. Acho que... Antes de encerrar o meu vídeo, se ele tiver em calco, eu vou entrar lá. É, galera. Eu vou tá só esperando o Inédio acabar o vídeo dele, tá ligado? Aí ele vai... Vou entrar em calco ele. E a gente vai trocar uma ideia. Vocês vão ver, mano. Tô... Tô bem de boa. A gente acha que... Que eu e o Inédio é brigado. E etc. Mas não, rapaziada. A gente é amigo, pô. Não tem o porquê a gente brigar. Se a gente não fosse amigo, eu não estaria nessa série. A série é dele. Então, sei lá, rapaziada. Mas pra um ponto mais sério assim mesmo. Tipo, a galera sabe que eu sou mesmo dele e tal. Mas... É, tem que tá explicando algumas coisas pra rapaziadinha mais nova. Tipo, a galera.